Ele chamava-se Galbino do Borges. Era o herege oficial de Itaperuá. Ele vivia dizendo, olha, Deus nosso Senhor. Eu me esqueci desse detalhe. Ele ficava danado quando chamavam ele de ateu. Ele dizia, eu não sou ateu, não. Ateu é quem não acredita em Deus. Eu acredito, só que eu não simpatizo. Uma pessoa não simpatizar com Deus é ótimo. Aí, ele vivia dizendo, Deus nosso Senhor, me garantindo, daqui até eu morrer, carne de sol com paçoca, rapadura do cariri, água de quartinha, uma rede e a sombra do juazeiro para eu me espichar nela. O céuzinho dele, ele pode dar quem quiser, que a mim não me interessa não. Aí, na seca de 58, a grande maioria daqui não era nem nascida, houve uma grande seca no sertão do Nordeste em 1958. Houve outra em 70. Houve uma em 32, que eu cheguei a assistir. Com cinco anos, mas assisti. Na seca de 58, Galdino vinha montado no cavalo dele e vinha tangendo a vaca dele. A vaca, a vaca tão magra, com a fome, que os ossos daqui dos quadrinhos apontavam assim. As pernas meio zambetas, né? A vaca quando fica magra, vocês são certos deles, sabem disso. E o cavalo dele, magro também, maltratado. E ele, e atrás da vaca, vinha a bezerra, filha da vaca, com a cabeça desse tamanho, porque a bezerra emagrece, diminui o corpo todo, mas a cabeça fica do mesmo tamanho, né? Então, aquela cabeçona. Aí, a bezerra enfiava, se arrastando atrás da vaca, enfiava o focinho assim, entre as pernas traseiras da vaca, tentando pegar o peito para mamar. Mas a vaca com os feitos secos também. Aí, ele foi ficando aperreado. Virou-se assim para o lado do céu, em cima do cavalo, e disse, não estás vendo uma coisa dessa não, coração de ferro? Agora, se fosse um pecado, o meu já estava anotado aí, não é? Ele era engraçadíssimo. Era uma figura. Aí, quando foi nessa seca, quando foi no janeiro, já de 59, o fim da seca, continuava aquela seca da lá, e ele olhava para o céu, e o céu limpo e coisa. Aí, quando é um dia, moravam a mulher dele, ele e uma irmã da mulher, moravam na mesma casa, no sítio dele, o Borges. É por isso que ele era chamado Galdino do Borges. Aí, a mulher dele chegou, a mulher dele era muito religiosa, e a cunhada também. Aí, disse, Galdino, eu fiz uma promessa a um santo muito milagroso que tem aí agora, para ele fazer chover. Aí, ele disse, quem é esse santo? A mulher disse, o menino Jesus de Praga. Ele disse, deixa eu ter uma conversa, mulher, acredito que esse santo arranja nem 10 mil reais de chuva para aqui. quando foi de noite, deu um toró. Uma chuva dessas que dá no setor, enquanto está seco, vai acabar. Que o trovão não faz, bum, 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 não faz. Os móveis balançam, é um negócio muito bonito. E o raio caindo. Aí a mulher e a cunhada de Galdino começaram a se assombrar com a chuva Aí começaram a rezar Se ajoelharam no terraço da fazenda e começaram a rezar para diminuir a chuva Aí Galdino dizia, não vá atrás de conversa não, nosso zion Vem a chuva, nem que seja com o raio e com todos os diabos Aí o raio, tim, 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 o raio cai para todos os lados Aí a mulher e a cunhada pegaram os terços e começaram a rezar Jogando palha benta, que dizem que diminui a chuva, né? Jogando palha benta no terreiro e rezando um terço Aí ele dizia assim, reze alto porque o barulho está grande e o homem lá de cima é moco Aplausos